Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus bradar Dizendo Dizendo o fio Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não se trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve E não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele zela Por sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve E não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve e jamais haverá Nunca ouve e jamais haverá Nunca ouve e jamais haverá Ouve e jamais haverá A morte que o meu Deus Nunca ouve e jamais haverá Obrigado.